E aí, eu sou o Noilão pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E hoje eu tô aqui no PKXD Sim galera, hoje a gente tá aqui pra jogar PKXD de novo E eu tô no mundo da minha amiga Julia E eu vou chamar a Julinha pra jogar comigo hoje, tá? Mas eu quero fazer um desafio pra vocês Eu quero ver quem consegue deixar um like Se inscrever no canal se não for inscrito ainda E ativar o sininho também antes de eu chegar lá na casa da Julinha, tá? Então vocês tem que fazer tudo isso aí rapidão Porque eu vou chegar na casa da Julinha E eu vou correndo pra lá, porque eu tô com saudade da Julinha Tem tempo que eu não jogo PKXD com a Julinha Então, tô correndo, vamos rápido, vamos rápido E acabou o tempo E aí pessoal, vocês conseguiram deixar um like e se inscrever no canal? Sim, sim, comenta aí pra eu saber, tá bom? Sabe o que você tem que comentar? Você comenta, é... Noilão, só comenta Noilão, por favor, tá bom? Comenta meu nome que eu vou dar um coraçãozinho no comentário de todo mundo, tá bom? Então vamos chamar a Julinha pra brincar agora, né meu? Vamos chamar a Julinha pra brincar Porque hoje o dia tá bonito, tá bom pra fazer um monte de coisa legal Você tentou me dar um susto? Na verdade, eu confesso, assustou um pouquinho, eu levei um susto Ah, por essa você não esperava Nossa, meu, eu não sabia que você ia estar aqui logo aqui atrás esperando Pois é Nossa, esse lugar é um esconderijo bom Eu vou fazer isso também da próxima vez, você vai ver Gostou desse esconderijo? Não, não era pra eu ter avisado, porque agora você já vai esperar eu aparecer Hum, agora toda vez que eu entrar nessas casas, eu vou ficar de olho Ai, tá bom Ô, Julinha, eu vim te chamar pra brincar de alguma coisa hoje Brincar? Brincar de quê? Brincar de qualquer coisa, pode ser corrida, pode ser... Vamos brincar de... De Crazy Run novo Vamos! Ah, mas não atualizou ainda, Julinha Ah, é, a gente tá no Android É, galera, porque o jogo ele só atualizou pra alguns celulares, né No momento que a gente tá gravando esse vídeo É, mas eu acho que quando eu lançar a galera já vai ter atualizado já Vamos, vai, pode ser o Patch Parade Mas será que tá bugado? O Patch Parade é a última vez, tava bugadão, hein Espero que não, vamos lá, devem ter arrumado É, porque hoje eu estou confiante que eu vou ganhar todas Quero só ver Eu também quero só ver, porque nas últimas vezes que a gente jogou junto Você ganhou todas, né, e eu não ganhei quase nenhuma Uhum Tá, então... Eu sou profissional no Patch Parade, meu filho Tá bom, tá, eu tô gostando Mas agora o Patch Parade tá fácil, esqueceu que eles mudaram É verdade, tá fácil mesmo Uhum, eles deixaram mais fácil o jogo É Tá, tô aqui dentro Tá, eu também, só tem a gente Então, vamos de apostinha? Hum, então vamos lá, vamos ver Apostinha do hambúrguer, galera Vocês sempre sabem que a gente sempre que a gente vai jogar É ajudar, a gente ama hambúrguer Então a gente aposta em um hambúrguer Então tá valendo um hambúrguer pra ver quem ganha, beleza? Uhum, combinado Se eu ganhar, você me dá um hambúrguer E se eu perder, você me dá dois hambúrguer Porque eu vou estar triste Não, galera, não Ah, tá bom Tá Nem vem, nem vem Então vamos usar a velha estratégia, galera Vou ensinar pra vocês a estratégia Pra quando vocês estiverem jogando com o amigo de vocês Vocês têm que fazer a estratégia do... Ah, falar um monte de coisa É, a estratégia do... Lá, 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 lá Entendeu bom? A estratégia é assim Você tem que ficar... Não, para Você não pode Sai Silêncio Não Não, 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 não Galera Pior que eu acho que eu errei Eu tô falando isso, mas eu acho que eu errei Tem que ter cuidado, galera A estratégia é assim, ó Doze Vamos ver Vamos ver quem acertou Ah, nós dois Tá facinho Galera, vocês têm que ficar falando Lá, 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 lá Um monte de vez seguida sem parar Pra desconcentrar o seu amigo, entendeu? Vou mostrar pra vocês como é que funciona Não, só eu pra fazer Não, não Olha, a Júlia Tá usando minha estratégia Contra mim Tá bom, então Você vai ver Olha, o hipopótamozinho Quantos hipopótamos vão aparecer? Vai, galera Você tá assistindo todo mundo Faz a estratégia do lá, lá, lá Pra desconcentrar a Júlia Vai Um, dois, três Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Ai, eu tô com você Ai Júlia, eu me perdi Lá, 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 lá Eu me perdi Não dá certo, galera Não usem essa estratégia Que não funciona Não usem Eu desconcentrei E agora? Eu acho que eu errei Será? Ai, 27 27 é meu número da sorte O dia do meu aniversário Eu vou aceitar, não vou per... Não! Galera, essa estratégia Não tá valendo a pena Entendeu? Não usem, não Não tentem É, atrapalhar Trollar um amigo de vocês Senão vai dar errado Então, pera Eu ganhei Então quer dizer que? Eu ganhei Revanche, 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 revanche Tá, é a última, hein? É, eu tô difícil Ai, meu Deus Jacarezinho Quantos jacarés vão aparecer? É agora, hein? Hum Agora mesmo, vai Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove Dez Ai, tem dinossauro É parecido Júlia Júlia do céu Júlia do céu Eu tava contando de dinossauro Júlia, essa foi... Tá Eu desisti Essa não tinha conto Nossa, eu acho que eu acertei Vamos ver Será? Vamos ver, 34 pra mim É, foi 34 Eu não contei direito É, cara Aí sim Mas assim, ficou dois a um pra Júlia Então a Júlia ganhou Júlia, depois eu te dou um hambúrguer, tá? Tá bom, combinado Eu vou sair da corrida Também E o que a gente pode fazer agora? Eu acho que a gente pode tomar sorvete Tomar sorvete? Depois eu vou pra minha casa Noida Por quê? Porque eu tô com preguiça Ah, tá bom Eu também acho que depois eu vou pra minha casa Então Mas aí a gente vai parar de se falar e não vamos jogar? É Ah, que chato Ah, não ser que use Não, 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 não Mas não sei se vai funcionar Usar o Nananana o quê? Nada, Noida Você falou que vai usar alguma coisa Tá bom Você viu Não ficou sabendo que acho que dá pra usar aquele novo aplicativo pra ligar? Pra ligar? Ligar Como assim? Porque é brincadeirinha, né, Noida? Ah A gente faz a brincadeirinha que a gente pode ligar pelo telefone Ah, que top Tipo o aplicativo do PK-XD Uhum Tipo o telefone sem fio Tipo o telefone sem fio Que top Ah, vamos brincar disso Eu amo o telefone sem fio Tá, então a gente vai fazer assim Eu vou lá pra minha casa E você fica na sua casa Aí a gente vai conversar pela minha casa e na sua casa, tá bom? Tá, vai Vamos lá, então Tá bom Tchau, Júlia Galera, que top de aplicar de telefone sem fio agora Hum Tá, então deixa eu ver É só Eu vou ir pra algum lugar aqui Aí eu abro o celular E eu aperto no botão e... Alô? Alô? Funcionou! Oi, Lá Oi, Júlia Deu certo Tudo bem? Uhum Tudo certo e contigo? Eu tô bem Onde você tá? Então Eu... Eu tô na minha casa Nossa É, e você? Você... Você... Você tá afim de brincar? Ah, eu tô... Eu tô... Que tal a gente ir fazer isso? Então Mas a gente acabou de brincar, lembra? Ah, é E se a gente fosse brincar mais? Vamos brincar mais E pelo telefone Tipo o quê? Hum... Vamos brincar de... De pet, tá? Eu vou pegar um pet pelo telefone E você pega o pet Aí você tenta acertar o que eu peguei E eu tento acertar o que você pegou Ah, pode ser então Deixa eu pegar um aqui Eu vou pegar... Ó, lembra que eu tenho um monte, né? Eu tenho vários, né? Eu tenho... Hipopótamo Eu tenho um monte Eu tenho todos Tem até pets que você deu o nome, né? Então... Ah, eu vou ser... Ah, não Mas tem que ser um que eu conheço Tá? Tipo o nome dele, tá? Ah, eu vou pegar um aqui Que você conhece muito bem Você conhece muito bem, Julinha Qual que você acha? Tá, eu acho que é o Ninja Errou! Eita, então é o Julinha É, a Julinha, a gatinha Tá, agora eu vou acertar qual que você pegou Você pegou o... O... A Jurema Jurema! Não tem o Jurema Não, a porquinha Qual que é o nome da porquinha? É Gilda Gilda Tá, então eu acho que você pegou a Gilda Não peguei a Gilda Então você pegou o... Ah, eu não lembro os nomes É Mas fala o... Qual que é o bicho Você pegou o jacaré O jacaré? É, sério? Jurema Ai, deixa eu ver Ai, eu acertei que topinho Jurema Como é que eu sei se o nome dele? Não pode ser? Tá, eu tô indo aí Aqui, eu peguei você Você acertou na segunda tentativa Eu demorei três tentativas pra acertar, né, meu? É Entra aí, vai Tá, tô subindo na sua casa Ah, mas... É porque eu tenho mais pets também, né? É, você tem todos os pets, na verdade, né, Jure? Uhum Mas eu não sabia que dava pra gente brincar até pelo celular Ah, a gente pode continuar brincando, né? Ah, agora eu não preciso mais Que gosta de estar aqui Ah, legal Tá, então eu vou lá brincar de novo Aí a gente liga pelo aplicativo E a gente fica conversando e brincando mais, tá bom? Uhum, combinado, então Ah, Julinha, já volto, vai Galera, que legal Agora eu vou brincar com a Julinha, ó Não esquece Eu vou deixar esse vídeo por aqui Mas se você não deixou o like ainda Deixa o like, tá bom? Se inscreve no canal Ativa o sininho E comenta a palavra secreta aí Que eu falei no começo do vídeo, tá bom? E é nóis, galerinha Eu vejo vocês Até a próxima Valeu Falou E tchau E tchau